Olá meninas, tudo bom? Hoje eu vou mostrar pra vocês os produtos que eu estou usando no meu cabelo e são produtos que eu recebi de parceria, tem uns que eu comprei mas são produtos que eu realmente amo usar no meu cabelo e se vocês tiverem interesse em algum deles eu vou deixar todos os links aqui abaixo então assim, eu vou mostrar primeiro pra vocês os produtos que eu uso que eu acabei de lavar meu cabelo, fiz escova, fiz prancha eu vou mostrar o que eu usei hoje tem dias que eu uso um, tem dias que eu uso uma linha completa tem outro dia que eu uso... então é assim, eu não tenho o shampoo certo eu gosto de todos esses, todos esses fazem muito bem pro meu cabelo eu vou começar a mostrar pra vocês primeiro a linha da Vora Cosmetics que eu recebi recebi a máscara, eu uso a cada 15 dias pra fazer hidratação em casa eu fico... primeiro dia eu fiquei 15 minutos e agora eu uso 5 minutos tá bom? então são esses aqui mais esse que é um antitérmico e essa linha dela promete reparação das pontas da linha é um finalizador, eu uso depois da prancha o shampoo, né? e mais ampoula, falta usar mais uma vez vou fazer uma hidratação daqui a 15 dias falta mais um pouquinho aqui falta um pouquinho e eu vou usar mais uma vez e eu amo de verdade deixa o cabelo... outra coisa que eu recebi recebi e amo ele limpa super bem o cabelo deixa lisinho sedoso então é um shampoo muito completo pro cabelo já tá até acabando de tanto que eu uso eu adoro esse shampoo ele é sem sal, é maravilhoso é um shampoo de óleo de argã, né? assim que eu comprei eu comprei esse matizador aqui ele é... é um shampoo matizador enfim foi 40 reais esse aqui 40 blonde máscara iluminadora pra... quando eu fiz o meu ombre hair meu cabelo ficou amarelado então eu precisei comprar esse aqui esse shampoo eu adorei 3,99 no mercado ele é jaburandi com babose energia vegetal raízes oleosas e ponta seca esse aqui é perfeito pra mim ó... tá até acabando que eu uso bastante 300ml ele vem e eu gosto muito dele eu também tô usando esse óleo de argã aqui ó... ele rende demais super prático ele é... é muito bom é... tratamento milenar tratamento... agora eu vou falar pra vocês o que que eu usei hoje pra lavar meu cabelo então eu lavei meu cabelo hoje com esse shampoo ó... né... que eu acabei de mostrar que é da linha que eu sempre uso sempre tô usando então tudo... então tudo quase acabei passei hoje esse óleo aqui de argã condicionador e o óleo de argã vou passar agora aqui com vocês o óleo esse óleo aqui eu uso aqui e amo praticamente todos os dias eu gosto tem shampoo que eu uso e fica com a minha raiz oleosa porque... meu cabelo é misto né a raiz é oleosa e as pontas... agora tá mais hidratado porque eu estou usando... hoje eu tenho uma... um salão em casa digamos assim eu vou dizer que hoje eu tenho uma... um salão em casa eu uso também esse aqui spray no meu cabelo mas faz tempinho que eu não uso mas eu gosto muito ele deixa o cabelo muito liso charme ele é maravilhoso extra brilho dá muito brilho deixa lisinho isso aqui eu não recebi de ninguém e eu comprei tá? o que eu tô falando aqui, gente é o que... coisas que eu uso no meu cabelo e eu gosto de... simplesmente quero ajudar vocês se vocês... é... quiserem algum desses eu vou deixar todos os links da Hidra Bell da Vora Cosmetic da Agilisc hoje já é um outro dia isso aqui é um resultado de tranças que... que é do desafio, né? até o final desse ano de 2014 e eu queria também contar pra vocês sobre isso aqui maravilhoso que eu recebi na Glambox e... é um jeito da gente substituir o talco na raiz do cabelo quando... sabe? quando fica muito sem lavar muito tempo sem lavar a raiz fica oleosa então isso aqui dá uma avivara no cabelo e não fica aqueles resíduos brancos que normalmente um talco deixa, né? então... eu vou ver até onde eu acho isso aqui porque eu realmente gostei muito ele é 50ml bem pequenininho cabe na palma da mão mas vale a pena só que tem um grande também eu vou ver onde que eu acho ele espero muito de verdade que vocês tenham gostado se gostaram cliquem em gostei se inscrevam no meu canal para mais vídeos grande beijo tchau